Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês uma resenha da nova base da Beauty Blender, ela se chama Bounce Liquid Whip Longwear Foundation. Apesar de eu não ter comentado, nos vídeos anteriores, em vários vídeos anteriores, eu tô usando essa base aqui. E se vocês viram o meu vídeo de favoritos de 2018, de maquiagem importada, eu incluí essa base como sendo uma das minhas favoritas do ano passado, porque eu realmente me adaptei muito bem com ela. Então hoje eu vou fazer a resenha completa dela aqui para vocês. Me falem se vocês já usaram essa base, o que vocês acham dela, se vocês estão interessados em comprá-la, né? E também me deixem sugestões de quais bases que vocês querem que eu testo aqui no canal. Eu tenho algumas bases aqui ainda, né, que eu ainda não fiz resenha, ou então alguma novidade aí que vocês têm visto aí saindo ultimamente, né, lançado ultimamente. Me deixem aqui nos comentários, tá bom? Se você tá interessado em saber a minha opinião sobre alguma base específica. Bom, gente, então vamos começar a resenha. Essa embalagem dela, ó, ela tem tanto essa parte de acrílico, quanto essa parte de vidro fosco aqui, muito bonito. Meio que lembra uma embalagem de perfume, assim, sabe? E nessa parte de acrílico, ela tem um pump. E essa travinha aqui também, que você pode fazer com que o pump trave e evita que acidentalmente você aperte, né, ou esteja numa bolsa e acabe apertando e saindo o produto da embalagem. Eu achei muito bom eles terem incluído essa travinha, né, porque já que não tem uma tampa aqui pra proteger o pump, é bem útil. É interessante também que na embalagem, tá vendo que ela tem esse formato aqui, ó, da própria Beauty Blender? E eles fizeram essa região aqui dessa forma, justamente pra você usar ela como se fosse uma paleta. Porque eles indicam, né, eles falam que o jeito de você tirar o produto daqui, bombear a base pra fora e deixar ela cair aqui e daqui vir e aplicar no rosto. Você também pode misturar, por exemplo, duas tonalidades de base aqui nessa paletinha. Você também pode misturar iluminador da sua base, corretivo, sei lá. Você pode fazer a misturinha que você quiser aqui nessa superfície. Mas, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado de que essa superfície aqui esteja sempre limpa, né, pra você não trazer sujeira daqui pro seu rosto. Mas, de qualquer forma, eu achei uma ideia bem bacana, sabe, uma embalagem bem diferente. E eu tava lendo que a dona da marca Beauty Blender quis desenvolver uma base que fosse, assim, ideal pra ser aplicada com a Beauty Blender. Foi a primeira esponjinha, né, de maquiagem nessa proposta, nesse formato, esse tipo de espuma que foi inventada, né, que foi lançada no mercado. Então, a Beauty Blender foi pioneira nessa questão, né. E, assim, foi uma coisa muito interessante porque revolucionou, né, o mercado da maquiagem. Desde, eu acho que, se não me engano, foi lançada em 2002, 2003, essa esponjinha aqui, né. E, desde então, essa daqui, acho que é a esponjinha mais famosa do mundo, sabe. É muito interessante. Então, eles quiseram fazer uma base que funcionasse, assim, perfeitamente com a Beauty Blender, né, com a própria esponja deles. O que eu acho nada mais justo, né. E eu não esperaria nada diferente disso. E, quando essa base foi lançada, ela foi lançada com 32 cores, né. Apesar de ser uma quantidade boa de cores, teve muito bafafá, muita polêmica com relação às cores que eles resolveram colocar dentro dessas 32. Porque parece que pra peles muito claras e peles muito escuras, estavam faltando cores ali, né. Tava bem desfalcado. Mas, agora, em janeiro de 2019, se eu não me engano, eles lançaram mais 8 cores. Então, eles expandiram um pouco mais pra atender mais tons de pele, né. Então, eu achei muito bom, né. Espero que, agora, as pessoas consigam, né, encontrar melhor a respectiva cor da base, né. A minha deu bem certo. Eu escolhi a cor 2.10. Ela também pode ser usada por todos os tipos de pele, mas a marca não fala com relação pra peles sensíveis. Mas, eu acredito que essa aqui seja uma base que não tenha problema de ser usada também por peles sensíveis. Porque a fórmula dela é muito bacana. Primeiro que ela não tem uma lista de ingredientes gigantescos, né. Já começa por aí. E é uma coisa que eu gosto. Porque, assim, não tem tanto cacareco ali no meio pra ficar enchendo linguiça. Entendeu? Ela não tem óleo mineral, não tem sulfatos, parabenos, formaldeído, fitalatos, retinil palmitato, oxibenzona, triclosan. Não tem fragrância, o que é ótimo. Vocês sabem que eu amo quando os produtos de pele, assim, não tem fragrância. Essa base também é vegana e não tem glúten também. Isso é muito bom porque tem gente que tem uma intolerância, assim, muito forte com relação a glúten, né. E mesmo os produtos tópicos podem acabar causando reação alérgica, né. E vocês também podem ficar pensando, né. Nossa, mas aonde teria glúten na formulação? Não é que você coloca glúten na formulação, sabe. É que, por exemplo, tem vitamina E. Alguns precursores da vitamina E, né, que você extrai a vitamina E, contém glúten. Então, ela pode vir com glúten também. Entendeu? Não que vai ter glúten adicionado. Isso eu nunca vi, pelo menos. Então, é isso. É mais ou menos isso como funciona aí, né, a questão do glúten em formulações de maquiagem, de cosméticos. Meio que em linhas gerais, assim. E eles colocam que um ingrediente interessante também se chama é o White Birch Extract. Eu não sei exatamente o que é esse White Birch Extract, porque eu nunca ouvi falar disso, mas aqui ele fala que acalma e deixa a pele mais iluminada, né. Um dos ingredientes legais que essa base tem é ácido hialurônico e glicerina. Os dois componentes vão ajudar a hidratar a pele. Essa base aqui foi fabricada na Itália e o tempo de prateleira dela sugerido é 12 meses após aberto. Apesar de que esse pump aqui, esse sistema de embalagem dela, eu acho que ajuda bastante a ampliar esse tempo, né, que a base vai ficar intacta, não vai estragar, né, porque não tem ar entrando aqui. Então, é uma embalagem basicamente hermética. Você não tem ar entrando para oxidar o produto, né. Mas, com certeza, vai depender da fórmula também, né, de quão potente são os antioxidantes que estão aqui, para evitar que a base oxide, e também os conservantes, né, que tem aqui. Enfim, né, então, essa coisa aí de tempo de prateleira é sempre um negócio meio relativo, mas a indicação é 12 meses. Essa base aqui, ela tem uma textura meio que de mousse, assim, sabe, ela é meio como se fosse aerada. Então, ela não é tão líquida que ela vai escorrer um monte, nem tão cremosa, né, que ela vai ficar pesada ou vai ser difícil de esfumar. Ela tem esse equilíbrio na textura, que eu achei muito bom. E um dos apelos da marca é que ela é tão leve quanto o ar, né. Assim, exageros à parte, né. Ela é bem leve, sim, né. Realmente, eu achei ela bem leve no rosto, bem confortável. Ela tem uma cobertura de média a alta. Eles falam que para uma cobertura média, é necessário 2 pumps de base, e para uma cobertura alta, 3 pumps. Eu, na verdade, nunca me atentei a essa questão do 1 pump, 2 pump, 3 pump, porque, assim, vocês sabem que eu não uso muita base, né. Eu tento usar o mínimo possível. Eu só aplico um pouquinho mais de base aonde eu tenho mais manchas, né, que eu queira cobrir um pouco melhor e tudo mais. Mas eu não faço uma cobertura altíssima em todo o rosto, assim, sabe, intencionalmente. Então, assim, não sei. Eu vou aplicar aqui com vocês para a gente dar uma olhada nessa questão, mas eu acho que ela é uma base, assim, que ela é bem pigmentada e que não precisa de muito produto para ela já ficar bem uniforme e dar uma boa corrigida na pele, sabe, a pele fica bem bonita. E, para mim, também, menos é mais com relação à quantidade de base, sabe. Quanto menos base você aplicar, quanto mais hidratada a sua pele tiver, mais bonito vai ser o acabamento dela na pele. Por isso, também, eu não gosto de tuxar um monte de produto no rosto, porque depois o acabamento, na vida real, não fica tão legal assim. Porque, dependendo da base, pode acabar ficando com um acabamento pesado. E o acabamento dessa base é um semi-mate, né, que eles chamam de velveteen, o que é muito bom porque não vai ser aquela base ultra seca, sabe, que tira completamente a dimensão do rosto, como aquelas bases que são completamente mates acabam fazendo. E o toque dela na pele também é um toque, assim, de pele natural hidratada. Ela não fica completamente seca na hora que você põe a mão e ela também não fica pegajosa. Ela fica como se você, por exemplo, tivesse passado um hidratante no seu rosto e depois passasse a mão. Você sente, né, que a pele está hidratada, assim, você sente a sua pele, só que ela não gruda, não tem aquela sensação pegajosa, né, aquele negócio que fica grudando, assim, que acontece bastante também com base de longa duração. Essa base promete ser de longa duração e durar até 24 horas. Sério mesmo, eu não acredito que ela dure até 24 horas. Eu já fiquei com essa base numa média aí de 8 a 12 horas, né, não mais do que 12 horas. E ela ficou boa na pele. Em 12 horas, assim, eu já percebo que ela começa a soltar um pouquinho. Sabe quando a sua pele começa a produzir um pouquinho mais de óleo? E aí parece que a base, se você passar a mão assim, ela começa a dar aquela deslizada? Então, isso acontece quando já lá pro final do dia, sabe? Lá das 10, 12 horas pra frente. Então, assim, eu não acho que em uma pele mista, oleosa, essa base vá durar as tais das 24 horas. E eu também acho que peles tanto secas como oleosas vão se adaptar a essa base. Claro que, né, nas suas devidas proporções, fazendo seus devidos ajustes, né, quando necessário. Porque apesar dela ter um acabamento semi-mate, ela também tem vários ingredientes que ajudam a hidratar a pele. Então, o que eu entendo e o que eu venho percebendo dessa base é que ela mantém a pele equilibrada. Ela não esturrica a pele porque ela tem um acabamento semi-mate. E ela também não é super, super, super hidratante ao ponto de ela parecer ser oleosidade ou acabar promovendo oleosidade durante o dia. Entendeu? Pelo menos é isso que eu venho percebendo em mim com essa base. Eu comprei essa base na Sephora dos Estados Unidos. Ela custou 40 dólares. Apesar dela não ser uma base barata, né, porque 40 dólares é bastante dinheiro. Eu acho que, assim, dentre as bases caras, assim, sabe, que aí estão na faixa de 40 dólares pra cima, 40 a 50 dólares. Essa daqui, pra mim, na minha opinião, é uma das melhores que eu já testei, sabe. Com certeza é uma das melhores que eu já testei. Porque, justamente por tudo isso que eu falei pra vocês, sabe, a fórmula é muito boa, o acabamento na pele é muito bom, a cobertura é muito bonita, ela é super confortável, ela tem uma duração bem legal na minha pele, pode ser usada por todos os tipos de pele. Então, na minha opinião, é uma base que vale muito a pena, sabe. Eu fiquei muito satisfeita de ter comprado essa base aqui, porque eu tô aproveitando bastante dela e tô, assim, toda vez que eu uso ela, não tenho problema, sabe. Eu acho que minha pele fica super bonita. Às vezes eu não preciso selar a base, dependendo aí do dia, dependendo do que eu estiver usando também no rosto antes da base. Mas aí vai depender muito de como tá a pele, né, o quanto que você quer que ela dure também, porque se você selar a base com pó, ela vai durar muito mais, né. Não necessariamente funciona pra todo mundo, porque tem gente que tem pele muito oleosa e que nem selando aguenta. Mas, assim, num geral, aplicando pó vai fazer com que a sua base dure mais também. Então, assim, pra mim, eu acho que ela vale muito a pena. Eu já fiz toda a resenha da base, né, e não mostrei aplicando a base. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos começar a aplicar essa base? E, assim, crítica. A minha crítica é, é bacana isso daqui, né, deles ter pensado em isso daqui ser uma paletinha e tal. Só que eu percebo que a gente faz uma lambancinha, apesar de tudo. Não é pra fazer lambança, mas a gente faz lambança, sabe. E eu percebo também que é muito fácil de entupir esse buraquinho aqui que sai a base. Sei lá, eu não sei se eu achei muito prático esse sistema, não. É legal, é inovador, né, bacana. Eu achei bem, bem genial, assim, sabe. Bem bacana mesmo. Mas, pra mim, não é tão prático assim. Teoricamente, você tem que fazer assim, ó. Você tem que fazer assim pra tirar a base. Tá vendo? Ó, ela vai sair aqui. Só que... Aí, entra a base aqui, ó. Ai, não sei. Eu não sei se eu gostei muito desse sistema, sabe. Higienicamente falando e... Não sei. O que eu tenho feito ultimamente é bombear aqui na minha mão mesmo, sabe. No dorso da minha mão. E eu não faço isso aqui, geralmente. Você pode fazer. Nada te impede, né. Ela é feita pra fazer isso, né. Você deixa ela aqui na horizontal e bombear a base pra fora. E você pode vir aqui e misturar outros produtos na sua base. Outra coisa que eles falam de fazer é pegar a Beauty Blender e vir direto no produto e aplicar no rosto. Isso é outra coisa que, geralmente, eu não faço. Geralmente, eu aplico com o dedo ou alguma coisa assim. E depois eu venho esfumando, né. Porque por mais que a Beauty Blender foi desenvolvida pra absorver o mínimo de produto. E, inclusive, essa base aqui foi desenvolvida justamente pra ser absorvida o mínimo pela Beauty Blender. Entendeu? Eu não sei. Eu tenho esse jeito que eu faço a minha maquiagem normalmente, sabe. Eu aplico no rosto e depois eu venho esfumando. Seja com o pincel, seja com a esponjinha. Mas, a título de demonstração, vamos fazer do jeito que eles mandam fazer. Então tá aqui a minha Beauty Blender. Eu vou pegar um pouquinho, ó, de base aqui. E vou começar a esfumar. Aqui temos uma espinha, ó. E ela tá com uma casquinha. Então pode ser que ela não cubra assim, sabe. Completamente. Muito bem. Porque ela tá com uma casquinha bem seca aqui em cima. Mas já deu pra perceber, ó, como ela deixa a pele bonita, né. E, ó, e foi só um pouquinho de base. Tem um monte aqui ainda. Aqui tem três pumps. Ela espalha lindamente. O acabamento dela fica muito bonito. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco essa luz aqui. Ó, deu uma diminuída na luz pra vocês terem uma ideia melhor. E eu acho esse acabamento dessa base muito bonito. Vou aplicar aqui desse lado agora. Agora aqui na testa. Passar um pouquinho na pálpebra também. Só pra dar uma uniformizada. Só com o que tá de excesso aqui na esponjinha. Tá vendo que ela mantém a pele radiante? Isso é uma das coisas que eu mais gosto nessa base. Descer um pouquinho aqui pro pescoço também. Vou usar os três pumps de base mesmo. E vou aplicar um pouquinho mais aqui, ó. Olha só que bonita que fica a pele, né, com a base. Aqui ela ainda tá com uma cobertura de média alta. Ela não tá alta ainda porque, tá vendo, dá pra ver que eu tenho umas manchinhas aqui. Mas elas estão bem mais sutis. Tenho essa espinha feiosa aqui, sabe, as outras manchinhas. Então assim, mas eu não ligo de ter esse tipo de cobertura no meu dia a dia, por exemplo. Geralmente gosto de uma cobertura bem alta quando eu vou sair à noite. Ou quando eu estava com muitas espinhas, né, muitas manchas assim, bem perfeitas. Agora que tá menos, que tá mais uniforme a textura da minha pele, eu não ligo de ter uma cobertura mais média e mostrar um pouco das minhas manchinhas, sabe, das minhas sardas e tudo mais. Então assim, pra mim, tá ótimo. Lógico que você consegue aplicar mais base, né, e aumentar a cobertura. Mas no meu caso eu não acho necessário, não faz muito o meu tipo. E aí no meu caso também, se eu quisesse corrigir essas manchas aqui, mais avermelhadas, ao invés de aplicar mais base, eu iria aplicar um corretivo colorido, né, verde. Pra ajudar a neutralizar a cor dessas manchas, depois viria com a base por cima, um corretivo bem leve e a base por cima. E não necessariamente mais camadas de base, né. Mas aí cada um é cada um, cada um tem uma preferência de como fazer a maquiagem, né. E por isso também que as minhas bases duram muito, porque, gente, eu não ponho 50 pumps de base na cara de uma vez, sabe. Então assim, minhas coisas duram realmente bastante. Agora eu vou chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem os detalhes. Um pouquinho mais de perto, ó, tá vendo que a cobertura tá média, de média a alta, né. E ó, olha só o acabamento na pele. Tá vendo que a pele ainda fica radiante e tal, só que, ó, ela não fica tipo seca, mate, esturricada, só que ela também não gruda, ó. Ela fica com um toque, assim, bem natural mesmo, sabe, de pele hidratada. Nossa, eu tenho achado essa base aqui uma das mais bonitas no rosto, assim, ultimamente. Hoje, particularmente, não vou tirar foto pra fazer teste com flash, porque eu tô usando um produtor solar 50 embaixo da base. Então assim, vai estourar, né, gente. Vai estourar, não adianta nem eu tirar foto. Mas eu vou tirar foto outro dia e vou incluir aqui, sabe, o teste do flash. Pra mostrar pra vocês que ela não estoura no flash, eu já fiz esse teste anteriormente, então já sei que ela não estoura. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha pele em luz natural, pra vocês compararem. Olha só, gente. Então, em luz natural, olha só como que fica a pele. Nossa, eu tenho gostado demais dessa base. Eu acho que ela fica muito bonita no rosto. Ela só dá uma acumuladinha em mim, aqui, ó. Porque eu faço muito assim, ó. Geralmente, as bases dão uma acumuladinha aqui em mim. Mas quando eu selo com pó, ela não acumula mais. Ó, essa daqui é a pele com corretivo. Eu usei um corretivo mais claro da Huda Beauty. E selei o rosto com pó. Usei esse pó aqui da Milani, o Prep Set & Glow, aqui abaixo dos olhos, um pouquinho no meio da testa e no queixo. E usei o meu da Becca no restante do rosto. Ó, bem bonita. Ainda tá com um aspecto mais natural, sabe? Ela não tá com um aspecto pesado, né? Por isso que eu tenho gostado bastante dessa base. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falem aqui o que vocês acharam dessa base. Se vocês já usaram ela ou se vocês estão interessadas nessa base. Como eu falei pra vocês, eu acho que é uma base que vale muito a pena. Porque ela é muito versátil. Ela dá pra todos os tipos de pele. Ela fica muito bonita no rosto. Confortável, sabe? Ela não deixa a pele ressecada. Então, assim, eu acho que ela é tudo de bom. A única coisa que eu acho é que ela não vai durar, assim, muito mais do que 8, 10 horas. Tem peles muito, muito, muito oleosas. Porque ela não promete controle de oleosidade, né? Ela promete deixar a pele balanceada, pelo que eu entendo daquela descrição. Pra você aumentar o controle de oleosidade durante o dia. Ou então, se você quiser aumentar a hidratação. Aí você vai ter que mexer aí com primer, com hidratante, com pó e tudo mais. Pra você poder personalizar aí pra você o tipo de acabamento, né? A duração, como que ela vai se comportar durante o dia na sua pele. Por isso, sabe? Por eu ver que ela tem essa versatilidade. Ela é uma base muito fácil de trabalhar, sabe? Você consegue mexer com ela e ter o acabamento desejado. Então, assim, acho que vale muito a pena. Tenho gostado demais dessa base, sabe? Tem sido uma das bases que eu venho mais usando nos últimos tempos. Assim, no último mês, na verdade. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de avaliar aqui o vídeo. Me deixa um joinha se você gostou, se você gosta de resenha de base. E se você ainda não se inscrever no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Então é isso. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.